E aí pessoal, hoje nós vamos fazer no jantar uma torta ratatouille, lembram? Lembram que eu já fiz? Só que hoje eu vou fazer com o auxílio da nossa home chef, isso aí Agora a gente vai poder comparar os tempos que a gente levou fazendo sem a home chef, que já tem um vídeo E com a home chef, vamos lá? Para os ingredientes, nós vamos precisar de 2 xícaras e meia de farinha, 50 gramas de queijo parmesão ralado 1 colher de chá de sal, meia xícara de manteiga, 1 ovo e 4 colheres de sopa de leite Tá? Então vamos lá, é só colocar isso tudo aqui na nossa home chef Vamos? Então aqui estão os ingredientes, gente Agora nós vamos programar 1 minuto na velocidade 7 Aqui está, gente Notem que ela ainda não está homogênea Nós vamos adicionar um pouco mais de leite Que isso aí depende muito do tamanho do ovo, tá? Vou adicionar mais umas 4 colheres de sopa de leite Vou programar mais 21 segundos na velocidade 7 Agora sim, pessoal Agora nós vamos retirar da máquina E deixar descansando 30 minutos na geladeira Enquanto preparamos o recheio Aqui está, pessoal Ó, a massa dentro do saco Vamos colocar então 30 minutos na geladeira E eu vou mostrar para vocês como a home chef toma banho sozinha E sim, ela se limpa sozinha Eu vou preparar também o recheio nela, tá? Vamos lá Então tá, eu coloquei aqui um pouco de água e detergente Vocês podem ver que ela está suja Daqui a pouco vocês vão ver como ela vai ficar limpinha Vamos usar na velocidade 10, 50 segundos Prontinho, pessoal Cadê a sujeira do copo? Agora a gente coloca essa água fora Dá uma enxaguadinha E pode usar ela de novo Então, na velocidade 10, ela faz a auto limpeza Aqui está, gurias Ou seja, a massa aberta já E agora eu resolvi fazer o recheio diferente, tá? Que eu fui ver, não tinha pimentão Não tinha nada para ser ratatouille Eu estou fazendo o recheio de carne com berinjela Coloquem o recheio de molho de carne com berinjela Uma camada de mussarela e uma de queijo ralado O recheio de carne com berinjela Vou passar o recheio de carne com berinjela